Vamos ver se a Meg vai gostar. Brinquedinho novo. É osso de mentira. Brinquedinho novo. Brinquedinho novo. Brinquedinho novo. Vou pegar você, vou pegar você, vou pegar você. Vou pegar, vou pegar, vou pegar, vou pegar, vou pegar, vou pegar. Mordedorzinho para limpar os dentes. Pega, 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 pega. Vamos lá. 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 Obrigado.